Do baile dos Cesarão, eu vou te jogar lente Do baile dos Cesarão, eu vou te jogar lente A pedido do Lundin, a pedido do Lundin A pedido do Lundin, a pedido do Lundin Girl, when I break you off You all the best, you all the shit on Deixa eu penetrar 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 Ô novinha aqui da alta, fudendo tu tá demais Ô novinha aqui da alta, fudendo tu tá demais Ah, 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 fudendo, 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 fudendo No baile do Cesarão, eu vou te jogar leitinho A pinte do do Nadim Agora a novinha vai senta, vai senta, vai senta, vai senta E rira, vai senta, vai senta e rira Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa eu penetrar Ô novinha aqui da alta, fodendo tu tá demais Ô novinha aqui da alta, fodendo tu tá demais Ah, fode, fode vai Fode, 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 fode no colo do pai Aí funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito